Depois que passou muitos e muitos anos Pra minha terra de novo eu voltei Ao chegar estava tudo diferente Meus velhos amigos não mais encontrei Casaram e foram para bem distante Seguindo o destino que a sorte marcou Até acabou com a que eu mais amava Com outro rapaz também se casou Não existe mais a velha paineira Com o passar dos anos tudo se acabou A velha casinha também não existe E até as águas da fonte secou Para mim agora só resta lembrança Dos felizes momentos que o tempo levou Parece que ainda me vejo frias Mas é só lembrança tudo se acabou Não existe mais a velha paineira Com o passar dos anos tudo se acabou A velha casinha também não existe E até as águas da fonte secou Para mim agora só resta lembrança Dos felizes momentos que o tempo levou Parece que ainda me vejo frias Mas é só lembrança tudo se acabou E até as águas da fonte secou E até as águas da fonte secou